Bom dia, bom dia crianças, bom dia famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Paula Mayra, lá do Sem Palavra Cantada. Espero que vocês estejam bem, que vocês possam aproveitar bastante essa quinta-feira. Hoje eu trouxe contas são de história. O nome da nossa história se chama Cadê o amor? Cadê o amor? Vocês viram? Vamos procurar? Cadê o amor? O amor. Há quem diz que ele fica guardado do lado esquerdo do peito. Há quem diz também que está no cheiro das flores. Hum, que gostoso. Será que o amor está aqui? Cadê o amor? Cadê? Uns dizem que o amor está entre as pessoas. Outros dizem que o amor está até no raio de sol. Tem outros que dizem que o amor está até nos bichinhos do fundo do mar. No clube do peixinho, flutuando, nadando por aí. Mas cadê o amor? Cadê? Você consegue ver o amor? Ou consegue sentir o amor? O amor é tão lindo. O amor é tão lindo. Faz tão bem. Às vezes o amor está em os simples patinhos. Quá, 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 quá. Quem adora os patinhos? Se eu gosto, tenho muito amor pelos patinhos. Há quem diz que o amor está entre os olhares das pessoas apaixonadas. Até mesmo há quem diz que o amor está na boca. Que a gente se conquista o amor pela boca. Há quem diz também que o amor está no cachorro. Nos au-au. Será que está no au-au? Há quem diz também que o amor está nos gatinhos. Minhau, minhau. Aquele doce gatinho. Minhau, minhau. Mas o amor deve estar no ar. Há quem diz que o amor só fica guardado do lado esquerdo do peito. Será que ele nunca sai daqui? Sai sim. O amor está no ar. O amor está até em forma de chuva que vem das nuvens. O amor está na árvore, está no verde, está em tudo. Tudo que a gente cultiva, há amor. Então, o amor entre as pessoas. Há amor entre amigos. Há amor realmente nas flores. O cheiro das flores. Porque quem cultiva, quem cuida, quem planta, as ama também. Os gatinhos, quem ama, quem cuida, quem os protege, também é amor. Nos patinhos, nas pessoas. Há muito amor, muito amor. Há pessoas que é muito triste. Falam que não conseguem enxergar o amor. Cadê o amor? Ai, meu Deus, cadê o amor? Mas elas não acharam ainda o real motivo do amor. Porque o amor está em todas as coisas. Ele vai até de um simples lápis ao cheiro das rosas. Tudo que escrevemos, tudo que desenhamos, o amor está lá. Então, há pessoas que não encontraram o amor. Não é mesmo? O amor não é só um simples coração. O amor é sentimento, amor é carinho, é respeito. Não é mesmo? Então, o amor está em tudo. As pessoas se amam, se abraçam, dá muitos beijinhos. O amor está em tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, a gente vai ver onde está realmente o amor. Pergunta em casa para a mamãe e para o pai. Cadê o amor? E assim, vocês poderão desenhar em uma folha o lindo coração. Olha lá. Fazer um coração e pintar bem bonito. Para vocês verem o amor em forma de desenho. Tá bom? E essa foi a nossa contação de história. Agora, a gente vai para uma musicalização bem bacana. Tá bom? Crianças, agora, para completar a nossa contação de história, eu trouxe uma musicalização bem bacana também. Se chama Meu Pequeno Coração. Olha lá. Vamos lá? Meu Pequeno Coração O que aquece o coração é o que a gente dá. Meu Pequeno Coração O que a gente dá. Meu Pequeno Coração O que a gente dá. Meu Pequeno Coração Tá bom? Música Com minha paixão Onde eu for, faço minha perna criança Se eu não me encargar E eu 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 Coração que só faz algum lugar quando estou juntinho dela Arcoeiras do sol, tudo o que nos faz somar Indica para limpar, cochilar Porque aquece o coração, é o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Coração que só faz algum lugar quando estou juntinho dela E a paixão na hora que eu vou fazer a minha perna crescer Forçar com muita carinho Sem o que dizer no coração Sem o que a gente carrega Sem o que a gente carrega Sem o que a gente carrega E essa foi a videoaula de hoje, crianças Espero que vocês tenham gostado e consiga fazer o coração aí em casa, tá bom? Um grande beijo E aí E aí E aí